Como não estimular a ampliação de vocabulário das crianças? No vídeo de hoje eu vou te dar duas dicas de como fazer isso. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um canal feito para formar crianças leitoras. Se você está chegando aqui agora, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como não ampliar o vocabulário das crianças através da leitura. Geralmente a leitura para as crianças, a ideia de ler para as crianças está bem associada à ideia de desenvolver a fala, de desenvolver e ampliar o vocabulário, certo? Pois é, mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas formas de não ampliar o vocabulário das crianças com os livros e com as histórias. A primeira forma de não ampliar o vocabulário das crianças é lendo sempre histórias bobinhas, assim, que tem um vocabulário muito do dia a dia, que tem só palavras que já são usadas ali na rotina da criança, que não traz nenhuma novidade. Esse livro aqui é um bom exemplo para isso, para não ampliar o vocabulário das crianças. Apesar de ser um livro muito legal, ótimo para os jovens leitores, para aqueles que estão começando no mundo da leitura, uma história super divertida e que conquista as crianças, ler livros assim, ou melhor, ler só livros assim para as crianças, por muito tempo, sem aumentar de nível, vai fazer com que elas fiquem estagnadas. Ó, é hora de dormir! O porco espinho, a raposa, o burrico, o pelicano e o jacaré estão muito cansados. Só a foca que está bem acordada. Preciso ir ao banheiro, ela diz e pula da cama. Abre a porta e fecha a porta. O porco espinho, a raposa, o burrico, o pelicano estão muito cansados. Agora é só o jacaré que está bem acordado. Ainda precisa escovar os dentes, ele diz e rasteja para fora da cama. Abre a porta e fecha a porta. É um livro que traz várias questões ali da rotina das crianças, coisas da casa, coisas todas com as quais ela já está familiarizada. Embora, é claro, traga ainda alguns animais que não são do cotidiano, mas a ideia que eu quero trazer para vocês é que ler só livros assim, que tenham esse vocabulário simples e super acessível, não vão ajudar a sua criança a ampliar o repertório dela. E a segunda forma de não ampliar o vocabulário das crianças, ela é um dos maiores xalalás que eu já ouvi nos últimos tempos a respeito da tal da leitura em voz alta para as crianças. É a ideia de que ler bons livros, ler textos mais requintados, textos bem escritos, vai ampliar o vocabulário das crianças. E tá, isso não está de todo errado. O problema é que isso tem sido feito, e eu tenho visto assim lá pelo Instagram mesmo, de uma forma bem equivocada. A partir dessa ideia de que as crianças precisam ter contato com textos bem escritos, as pessoas estão lendo livros infantos juvenis para bebês de dois anos. É sério, as pessoas estão lendo tipo O Mundo de Sofia, Poliana, Alice no País das Maravilhas, para as crianças bem pequenininhas. E isso não funciona, e eu vou explicar agora para vocês porquê. Vou compartilhar agora um pouco com vocês um aprendizado que eu tive na prática, quando eu era professora de inglês de crianças pequenas. Quando a gente quer ensinar um segundo idioma para alguém, uma das melhores formas de fazer isso é fazer com que essa pessoa esteja imersa em um ambiente onde só se fala esse outro idioma. E a gente faz isso com as crianças também. As escolas de inglês, as boas escolas de inglês, elas fazem isso. Elas proporcionam ali um ambiente onde só se fala inglês com os pequenininhos, mesmo os mais pequenininhos que ainda não tenham nenhum contato com a língua. E isso super funciona, isso é ótimo para aprender a língua. Mas tem um detalhe muito importante. Quando a gente vai fazer esse sistema de imersão, de colocar as crianças em um ambiente onde só se fala inglês, a gente precisa medir esse inglês. O nível desse inglês precisa ser medido com a capacidade de compreensão das crianças. A gente não vai conversar com as crianças num nível de inglês super avançado, todo rebuscado, com frases super complexas, cheias de adjetivos e coisas abstratas. Não! A gente vai conversar só em inglês, mas conversar com palavras simples, com coisas que as crianças consigam compreender, com coisas que são ali do cotidiano delas. E a gente vai usar muita, muita, muita mímica, sabe? A gente vai usar ali a linguagem corporal, a gente vai mostrar os objetos, a gente vai usar a ilustração para que as crianças consigam compreender. Se a gente começa a falar inglês num nível muito além da compreensão das crianças, onde elas vão no máximo conseguir pescar uma ou outra palavra que elas já ouviram em algum lugar, sabe o que vai acontecer? Tudo isso que elas vão estar ouvindo vai ser barulho. Vai ser só barulho, vai ser como se fosse um caminhão passando na rua, sabe? E além de não aprender nada, de não conseguir absorver nada, nenhum conhecimento, nenhum vocabulário, as crianças podem aprender a desligar os seus ouvidos quando elas estiverem em um ambiente em que se fala inglês, porque aquilo vira barulho para elas. Então elas dão uma bloqueada, sabe? Isso realmente pode acontecer. O que também pode acontecer é a criança começar a chorar e pedir para ir embora. E isso é bem mais provável que aconteça. E isso também acontece quando a gente vai ler para as crianças um texto, mesmo em português, que seja muito mais complexo que a capacidade de compreensão delas. Quando a gente vai ler Alice no País das Maravilhas, por exemplo, que é um texto todo cheio de complexidade, né? Não que a linguagem seja muito difícil, até tem coisas assim mais complexas, né? Mas é um texto complexo, é um texto difícil, um texto cheio de fantasias, coisas que estão muito além da compreensão de uma criança pequena. E se você for ler um texto desse para uma criança de dois anos esperando que ela compreenda alguma coisa, isso significa que você não entende nada sobre o desenvolvimento infantil. Mas se você vai ler um texto desse já sabendo que a criança não vai compreender, mas ela vai talvez ouvir, entender alguma outra palavra, eu te pergunto, pra que fazer isso? Com isso você não está formando leitores, você não está ajudando as crianças a se apaixonarem pelo mundo literário, pelo mundo das histórias. Com isso você não está contribuindo para que ela desenvolva as habilidades leitoras que vai precisar ali para toda a vida. Talvez você venha dizer, ah, mas eu vi a fulana lendo poliana para a criança e depois a criança estava falando e repetindo as palavras que tinha ouvido. Sim, isso pode acontecer porque a criança está ali te ouvindo. Ou então que, ah, mas a criança estava atenta, estava olhando, ela estava pedindo para eu continuar lendo. Sim, as crianças gostam de ouvir a nossa voz. Pode ser que com sorte você tenha alguns benefícios dessa leitura de um texto inadequado para uma criança, mas com certeza esses benefícios são muito, 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 muito menores do que se você estivesse lendo os livros certos. E eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu indico e explico um pouco sobre o que a gente tem que buscar nos livros em cada fase do desenvolvimento das crianças. Vou deixar essa playlist no final do vídeo para vocês assistirem. São dicas realmente preciosas para quem está perdido, assim, nesse mundo da literatura e do desenvolvimento infantil. Aproveitem porque existem muitos, muitos, muitos livros que são muito bons e muito importantes para que as crianças se desenvolvam como leitoras e são essenciais para essa fase. Vocês vão ter tempo de ler livros mais complexos quando as crianças estiverem maiores, quando elas estiverem mais maduras. A gente não precisa atropelar as coisas. E por hoje é isso. Não esqueça, se você não quiser ver o seu filho ampliando o vocabulário, você precisa ler sempre os mesmos livros bem básicos ali com temas do cotidiano ou ler livros que sejam muito mais avançados do que a compreensão da sua criança. Mas se a sua ideia é fazer com que seu filho, sim, amplie o vocabulário, então continua aqui no canal que a gente vai aprendendo a fazer isso juntos. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte ele e compartilha, manda ele para outras pessoas que possam gostar também. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! E fica agora com a playlist.